Socorro, nós viemos pintar a antena, mas tivemos um pequeno acidente. É, se essas tintas caírem, elas vão fazer uma bagunça da nada. Isso é um problemão. Mas eu sou um herói. Eu consigo. Aguentem, vivem. Molezinha. Sempre esqueço de limpar meus propulsores. Eu, eu tenho que conseguir. Eu ganhei uma medalha. Eu sou um herói. Uh, bela medalha, Lupe. Lá está ele. E os meus pais também. Mãe, pai, já chegamos. Galera, meu propulsor entupiu. Rick, ao resgate. Velocidade. Coiler, prazer. Colocar visor. Prepara. Fecha o fixante. Vai! DJ, pode ajudar? É pra já! Tá... tão... pesado! Essa não, as lotas de tinta. Scootboards, vão agora! Eu... não vou... aguentar... por muito tempo! A gente precisa... puxar com mais força! Scootboards, consertem os propulsores! Scootboards, cootboards, 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 cootboards e cootboards. Não funcionando! Está funcionando! Prum! Deixa eu colocar! Tute! Não! As regras! Ah, Buster! Por que você não experimenta? Assim mesmo! Não para! Isso é diversão? Eu tô me divertindo, Tute! Acho que tá, Buster! Acho que não tem problema! Isso é demais! Nova regra! Se divertir de montão! Olha, já peguei o jeito! Ricky! Você tem um recorde pra quebrar! Escute-o! Pode zerar o cronômetro! É hora de correr! Você consegue, Ricky! Por que tá usando isso? Vai ver! Tá me dando frio na barriga! Preparar, apontar e... É! Viu? Ele tá conseguindo! O Ricky tá correndo mais rápido do que nunca! Aquele raio vermelhinho é o meu marminho! Essa não! Um parafuso solto! Uou! 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 Ricky! Ah, essa não! Eu tô bem! Não vou conseguir! Por que será que eu não consigo ir? Eu não estou com medo! Posso ir quando eu quiser! Eu só não preciso de novos pneus! É só isso! Os meus pneus estão muito bem! Uou! 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 Estão com cara de novos! Os seus pneus novos são tão legais! E eu quero deixar eles assim pra sempre! Eu nunca, 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 nunca mais vou deixar que eles se gastem ou se sugem de novo! Nunca! Lupe, você é uma moto de trilha! Eu acho que você não vai conseguir não se sujar! Você vai ver só! Uma pedra! Uh! Quase não vi! Oh! A água! Essa foi por pouco! Agora só preciso... Ah! Uma rampa! Ah! Uou! 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 Manivela empenada de marcha-ré! Hum! Tanto marcha-ré! Tanto marcha-ré! O meu controlador de aço fantástico está funcionando muito bem! Ele está fazendo o Manivela Empenada fazer exatamente o que eu peço! Muito obrigado, fantástico! Eu prometo que os meus dias de vilão terminaram! Que demais! Uou! 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 Rick, o que você está fazendo? Hum... Você sabe... Experimentando uma das... Hum... Manobras... Do Fantástico! Uou! E qual? O Fantástico Metálico? Eu posso brincar? Quero fazer também! Uuuu! O que você achou? Nada mal, Tucci! Vamos lá, gente! Tá na hora da gente ir! Vamos brincar de Fantástico Metálico com os seus amigos! Pode parar, Manivela Empenada! Tá! Ahn... Você devia... Ahn... Ir pra casa com a mamãe e o papai! Eu e os meus amigos vamos fazer coisas maneiras de moto! Coisas maneiras de moto? Vamos, Tucci! Deixe seu irmão sair com os amigos! Você pode brincar com ele depois! Valeu, mãe! Tenho que ir! Aí o Fantástico falou! Vou usar o meu controlador de Fantástico Metálico! E o Manivela Empenada fez o que ele disse! Conta tudo pra gente! Mas sem estragar a surpresa! É! Mas conte tudo! E aí o Manivela Empenada disse... Os meus dias de vilão acabaram! E o Eço falou... Tucci! O que você tá fazendo aqui? Como assim? Eu vim brincar de Fantástico Metálico com você! É! Eu quase pifei de tanto rir! Eu não tava tentando ser engraçada! Só tava procurando uma luz pra poder fazer o filme com vocês! E eu coloquei! Tá! Vamos entrevistar o Guarda Bunker! E dessa vez... Vê se deixa a câmera na cena principal, tá? Claro! Guarda Bunker! O que você acha que é a melhor coisa em Wilford? Ah... Deixa eu ver! Em Wilford... Bom... Aqui não tem muito trânsito! Só uns que correm demais! Você multa as motos? Sim! Quando infringem as regras! Pode mostrar pra gente? Me dê uma multa! Vai ser legal pro nosso filme! Bom... Eu só posso dar multas quando uma regra é infringida! Isso também é uma regra! Por favor! É pro nosso trabalho, da escola! Ele pode ser mostrado no cinema! No cinema, né? Bom... Talvez só desta vez! Legal! Rikizum! Você está sendo multado por... Por que a multa? Por ser incrível! A gente não dá multa por isso! Só faz de conta! Ele é bem incrível! Ah! Entendi! Eu estou multando você por ser... incrível! Legal! Que máquina legal! Desculpa, guarda-banca! Mas não consigo evitar! Ah, não! Pare com isso, Tut! Ela está fazendo de novo! Ela é engraçada! Ah! Isso é um equipamento policial! Pare! Em nome da lei! Agora já chega, Tut! Isso é só para polícia usar! Por favor, Roda! Pare de ranger! Não é legal! cool! Ow! Hmm... Oh! As vezes, a gente tem que dançar! Sabe?! Devagar! Isso não é uma corrida! Certo, DJ. Você pode começar. Pessoal, preparem-se para desviar. Errou! Não me pegou! Uou! Eu acertei o Rick. Eu nunca acertei o Rick antes. Rick, sinto muito. Eu não sabia que isso era possível. Tá tudo bem. Boa jogada, DJ. Alguém mais acha que o Rick tá agindo meio estranho? Não, eu acho que ele tá agindo muito estranho. Talvez seja só nervoso por causa do Festival Fantástico hoje. Eu não posso tremer no Festival Fantástico. O Fantástico Metálico não treme. Maxwell? Maxwell, você tá aí? Preciso de um conserto. Depressa. Oi, Bleep. Oi, Rick. O Maxwell não tá aqui. Acho que ele tá no Festival. Todo mundo tá no Festival. Os seus freios estão muito gastos. O que eu tô fazendo com eles? Freado. Eu acho que foi isso. Guarda-Banker, o que eu posso fazer pra ajudar? Deve ter alguma coisa que eu posso fazer. Rick, o que que houve? É uma emergência? Tem uma emergência? Mesmo? Preciso ajudar. Por favor, por favor, por favor. E o que ele falou? Eu acho que ele disse que precisa de ajuda. Vai na frente, Rick. Eu? O Fantástico Metálico sempre vai na frente. É verdade. Vamos lá. Abra o caminho para a polícia. Oh, guarda-banker. Eu não terminei de arrumar os seus freios. Abra o caminho. Estamos atendendo a um chamado. Uma emergência. Qual é o código, Rick? Um 46 ou um 77B? O código pode ser um 77B, eu acho. Ah, temos que correr. Ah, o que é o 77B? Eu não sei. Mas parece uma coisa que o Fantástico poderia ajudar. E o primo dele, com o chapéu. Abram o caminho. Polícia passando. Abram alas pra justiça. Sem falhar. Pro Fantástico ajudar. O primo dele não tem botão. Mas eu queria falar também. Pra que lado, Rick? Pra qualquer caminho que leve à aventura. É o caminho que o Fantástico escolheria. Tá legal. Mas pra que lado é? Ah, pensei que você soubesse. Mas você disse que tinha uma emergência. Ah, eu achei que você tinha dito que tinha uma emergência. Oh, espera aí. Para todo mundo. Aí, pronto. Hã? Oh. Viva! Agora vamos resgatar o Bleep. Socorro! Já sei. Boa! A gente arrasou. Cadê os distintivos? É isso aí! O quê? Nós arrasamos? Não se preocupem, pessoal. Vamos montar tudo outra vez e vocês podem tentar de novo. Mas a gente já passou no teste. Passamos? Eu tenho certeza que tudo que eu fiz foi cair um montão de vezes. Você caiu. Foi o Rick quem passou. Rick, você foi ótimo. Mas pra que todos ganhem seus distintivos, vocês têm que trabalhar em equipe. Hã? Hank, emergência! Desculpe, crianças. Isso vai ter que esperar. Emergência! Emergência! Acabou a sujeira pra comer e agora elas estão comendo o que não é sujeira da minha! Ei, essa é minha chave nova! E a minha bancada preferida! Não se preocupe, Maxwell. Já estamos a caminho. Ah, tem bem! Vocês não vão pegar a minha lancheira. As Scootibots estão no automático. Elas não vão me obedecer. Conseguimos! Não perdemos o show! Viu, Lupe? Eu disse que ia te trazer a tempo. Ah, não. O que foi? O Lupe sumiu! Ele deve ter caído no caminho. Pensando bem agora, a carreta estava mais leve mesmo. Eu só achei que tivesse ficado mais forte. Temos que encontrar ele. Se a gente correr, ainda vai dar tempo da gente trazer ele pro show. Isso foi demais! Ricky, DJ, Scoochoo, cadê todo mundo? A gente tá no show do Fantástico! Conseguimos! Peraí, eu não tô lá. Eu não consegui nada. Vou dar um jeito de chegar. Pode deixar comigo. Porque não tem mais ninguém pra me ajudar. Cadê ele? A gente procurou em todo canto. As motos não ficam animadas assim à toa. Deve ser... O Fantástico Metálico deve ter chegado no parque. Muito legal. Ele não pode fazer essas coisas sem a gente ir lá. Alguém avisa que a gente não chegou. Temos que encontrar o Lu. Mas vamos perder o show. Não importa. Vamos continuar procurando. Vamos zoom. Ai, eu vou tirar uma foto. É fácil depois que você pega o jeito. Como você faz isso? O quanto você corre. Você pode fazer de novo. Ei, gente. Que tal essa aqui? O que que vocês acharam? Foi bem legal, né? Isso aí doeu? Não. Vocês querem ver de novo? Ei, isso foi legal, Rick. Mas, sabe, você podia fazer isso depois. Depois que vocês me mostrarem a cidade. Você está bem, Rick? Eu estou ótimo. Vamos zoom daqui. Certinho, pizzas. Então são só vocês e eu. Olá, Blip. Oi, Rick. É pra mim alguma dessas pizzas? Cuidado. Você está fazendo ventar. Oh, deixa comigo. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Desculpa, Blip. Não era pra acontecer isso. Está tudo bem, cara da pizza? Eu estou bem. Vou recolher isso e ver qual ainda está boa pra comer. Ah, tem mussarela e tem dialite. Vou pegar as de peperoni e colocar essas dialite no lixo. Vai, Rick. Vai, Rick. É isso aí. Está mandando bem. Vai, Rick. Legal, Rick. Você conseguiu. Consegui. Consegui ficar de ponta cabeça. Ei, alguém pode parar a esfera? Eu preciso descer pra ajudar o DJ. Peraí. Tem os botões aqui. Aposto que eles abrem uma saída ou ligam os freios a ar ou alguma coisa. Botões sempre fazem alguma coisa. Blup, não. Viram? Ele fez alguma coisa. O Rick ainda não chegou. Eu sei que ele vai aparecer daqui a pouquinho. Você pode começar a se preparar. Eu só vou procurar o Rick e volto daqui a pouco. Ele não ia me deixar na mão. Tenho certeza que ele já está a caminho. Pelo menos não estou mais rodando. Eu acho que não é a melhor hora pra perguntar. Mas quando você acabar, eu posso ir de novo. Lupe. Legal. Eu estou conseguindo ir em linha reta. Agora eu só não posso mudar de direção. Vai. O quê? Gente, me ajudem. Eu estou bem. Uou. Uhul. Eu não estou indo em linha reta. Uou. Rick, cadê você? O que que é isso? 77F. Um poste um pouco inclinado. Escute-o. Me mostre o ajustiça em duas rodas. Página 7. Pode deixar. Acho que aqui é o esconderijo do Manivela Empenada. Guarda-Banker. Que lugar é esse? Ah, é só uma oficina abandonada. Não é bom a gente ver? É um código zero, Rick. Mas tudo bem. Ninguém usa essa oficina há anos. Eu vou olhar mais de perto. Ei. Essas marcas estão frescas. Guarda-Banker, se ninguém usa a oficina há anos, como é que tem marcas frescas? E eu estou vendo alguém se movendo lá dentro. Deve ser o Manivela Empenada. Deve ter algo errado. É. Um plano. Podemos detê-lo? Podemos. Muito bem, mas Rick, não podemos sair por aí impedindo qualquer plano. Existem regras. Eu vou dar uma olhada. Legal. E você vai precisar dos seus ajudantes como apoio. Não tão depressa, Rick. Eu chamo se precisar de ajuda. Tem alguma coisa errada. Está muito fácil. Está parecendo uma armadilha. O guarda-banker sabe o que está fazendo, Rick. Ele vai ter a mente controlada. É. Você acha que tudo é um controlador de mentes, né? Escute-o. Me mostra a página 12. Deixa comigo. Gente, que demais. Eu adorei. Vai ficar super legal. Muito legal. Gente. Demais. O que está acontecendo? Oi. Achei tinta rosa. Tute, você não vai acreditar nessa pipa. Hum, com certeza não. Ah, eu achei uns pneus bem aqui. Hum, e por que uma pipa precisa de rodas? Tute, você vai adorar isso. Ei, Tute, o que você acha dessa ideia? Uma plataforma de lançamento, como a do Fantástico Metálico? Desse jeito, não precisa de ninguém para empinar a pipa. Ela pode ser rosa. Vai ficar demais. Vamos trabalhar. Pronto. Ficou demais. Pronto para decolar. Isso aí é como assistir ao Fantástico Metálico, só que na vida real. Prepare-se para uma surpresa. O que você acha, Tute? A sua professora não vai acreditar no que está vendo. Louie, você não está autorizada a se aproximar. Cadê a linha da pipa? Ah, é? Sabe, essa é a melhor parte. Ela não precisa de linha para voar. Você pode voar com ela, igual ao Metálico. Mas eu não quero voar. A pipa é que tem que voar, não eu. Mas ficou bem legal. Olha, eu te mostro. Fantástico Metálico pronto para decolar. O Fantástico Metálico sempre arrasa. Uh, ele falou igual ao Fantástico. Tute, preste bastante atenção para você fazer igual na escola. Fantástico Metálico em ação. Será que é? Não pode ser. Mas é! É uma prancha Vroom, de verdade. O brinquedo mais rápido e mais legal que já inventaram em todo mundo. Ela saiu da caixa. O meu pai foi achar que fui eu que abri. Mas você não abriu. Mas ele não sabe disso. Temos que pôr de volta na caixa. Oh! Oh! Ela fugiu! Vamos lá! Vamos atrás dela! Vamos! Zoom! Temos que parar ela! Nada pode parar uma prancha Vroom. Deixe o fixante. Vai! Eu peguei! Lúper, vai ela pegar! Eu não estou conseguindo segurar. DJ, preciso de uma rampa. Pode deixar comigo. Vou acelerar para poder decolar. Essa prancha Vroom é incrível. Uau! 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 Da próxima vez que você pegar, será que eu posso subir? Não. Também quero. Uau! Depressa! Uau! Uau! Isso foi incrível! Ah, não! Eu não podia brincar nem me distrair. Em algum lugar ali, tem alguma moto em perigo. Alguma moto que precisa de nós. E com essa rampa de resgate, a gente vai poder ajudar. Isso é zoom-tástico! Aí! Ao resgate! Hi-ha! Oh, não, não, não. Não pode ser. Eu não acredito nisso. Não, 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 não. Oh, Rick, Lupe. DJ, cadê vocês, crianças? Eu entreguei a encomenda errada. Essa é a encomenda certa. Dom, dessa vez você conseguiu. Cada encomenda com seu verdadeiro dono. Não, cada encomenda para o primeiro que aparecer. Ai, eu tenho que encontrar o Rick e pegar a encomenda de volta. Vamos encontrar uma moto para resgatar. Câmera zoom, vai! Hum, eu não estou vendo ninguém precisando de ajuda. Olha, tem o pneu preso no poste. Então vamos resgatar ele. Aguenta aí, pneuzinho. O Rick vai te salvar. Muito bem. Eu vou ajustar no menor tamanho primeiro. Até conseguir me acostumar. Acelerar e arrasar! Uou! Uou! Você está bem, Rick. Tozumtástico! Ela é mais elástica do que eu achei que seria. Pessoal, a senhora motoca disse que a parada vai começar quando o sinal da escola tocar três vezes. Três vezes? Está bem. Certo, moto amigos? O carro alegórico é para o dia da parada de heróis. Então o tema tem que ser um herói. E que tal a gente fazer o nosso duro? Fantástico metálico! Ele mesmo! Foi o primeiro sinal. Mãos à obra! Perfeito! O que você está fazendo, DJ? Apertando os parafusos. Segurança em primeiro lugar. Pronto. Talvez ele não seja tão pesado. Acho que eu vou puxar numa boa. Oi, papai e mamãe. Olhem só o que eu tenho aqui. O canhão do Fantástico Metálico. Puxa! É igualzinho o da história. É para o carro alegórico. Mas ele é pesado. Não, só um pouquinho. Oh, oh. E ele até acende. Oh. O nosso amado filhinho vai puxar um carro alegórico na parada. Um carro alegórico de verdade. Esse é o meu menino. Nos vemos na parada. Tá. Valeu, gente. Eu acho que não vai rolar, pessoal. Eu não vou conseguir. Uau! A pista está novinha em folha. É, foi consertada. Mas ainda não pintaram as linhas. Henrique, a final da grande corrida de 10 voltas não é amanhã. É, mas com as pistas sem linhas não vai dar. Treinei tanto pra nada. Eu sei que poderia vencer. Pessoal, eu tive uma ideia simplesmente incrível. Deixa, vai, mãe, deixa. Deixa eu ser a chefe da pintura. É uma pista, não é uma rua de verdade. E eu prometo fazer um ótimo trabalho. Por favorzinho, vai. Eu consigo, mãe. É sério. Bom, de fato, eu e o seu pai estamos muito ocupados com a pintura da estrada. Acho que a resposta é sim. Valeu, mãe. Eu vou começar agora mesmo. Opa, calma, mocinha. Quem vão ser os seus pintores? Eu, 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 eu. Eu acho que eles querem ajudar. Atenção, Rick e Lupe. Vão puxar os tambores de tinta. Por favor, sejam super mega cuidadosos, tá bom? Sou eu que estou no comando. Então a responsabilidade é minha. Não vou cometer nenhum erro. Será que isso foi um erro? Eu arrumo. Ei. Opa. E será que isso foi um erro? Ah, pessoal, tomem cuidado, é sério. Então tá, escute. O que devemos fazer? Precisamos analisar a pista. Câmera azul, vai. Sabe, Rick, eu nunca pensei que fosse tão, tão legal assim usar um imã gigante, mas é super, super divertido. Posso tentar? É, legal. Se preparem, metais. O Rick e Zoom vai arrasar. Puxa, Lupe, o seu guidão tem metal? Acho que tem. Ei, olha só. Vroom. Vroom. A rampa vai ser demais. Mas esse imã é super demais. Ele não é só demais, é ciência. E temos que ver para que servem esses botões. Vamos ver, o que será que esse faz? Uau. Uau. Desculpa, Lupe, aperta o botão de ir mais rápido. Deixa comigo. Eu também quero apertar os botões. Não consigo alcançar os botões. Vou tentar esse e esse também. O que ele vai fazer? Será que é um barulho bom? Ou um barulho ruim? Ah, acho que é o barulho da ciência dando errado. Uau. 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 De onde vieram os copos? Acho que eles vieram de bem longe. A gente deve ter acionado a potência máxima do imã. Ah, eu acho que eu apertei o botão demais. Ah, tá emperrado. Chamamos ele de aparelho de som super incrível. Ele é o melhor aparelho de som que eu já vi no mundo inteiro. Uau, é legal mesmo. Valeu. Vamos pedir permissão para usar na aula de ginástica. Venha, a senhora motoca já pode falar com a gente. Será que podem ficar aqui e garantir que ninguém mexa no nosso aparelho de som super incrível? Um, mas é claro. Obrigada, Rick. Vamos, DJ. Não se preocupem. Ninguém vai tocar no aparelho de som super... Lupe! E aí, Rick, eu tô bonito? Eu prometi para Scoochoo e para o DJ que ninguém ia tocar nesse aparelho. Mas ninguém vai tocar. Tirando eu, é claro. Relaxa. Acabou. Yuppie! Cuidado, Lupe. Você não quer que o aparelho da Scoochoo e do DJ... Quebre! Essa não! Já era. Totalmente quebrado. Foi só um acidente, né? Foi sem querer. Eles vão entender. Não, não vão, não. Com certeza vão ficar muito bravos. Tchau! Não. Temos que contar para eles. Preciso conseguir um sinal. Ai, não. Essa não. Todos os aplicativos precisam do sinal da antena para funcionar. Mas eu não acho nenhum. Vamos. Acha? Acha. Deve ser esse vento. Onde fica a antena, Scoochoo? No penhasco, para-brisa. O lugar mais alto de Wilford. Ai, mas tá ventando muito pra ir lá em cima. Eu vou tentar captar o sinal de alguma outra rua próxima. Vamos, tablet, funciona. Eu preciso de você. Ai, tablet, funciona, vai. Poxa, ela ficou muito chateada. Ah, que importa se tá ventando. Temos que verificar as peças da antena. Talvez possamos fazer ela emitir o sinal de novo. Vamos, Zoom! Mas vocês viram como lá é alto. É, tipo, mega alto. Gente! E aqui em cima tá ventando mais ainda. Chama-se penhasco para-brisa. Porque tem muita brisa. Agora entendi. Força, estamos quase chegando. Brum! Quando eu fico nervoso, as minhas peças tremem. Você tem medo de lugares altos, DJ? É claro que não. O que eu tenho medo é de cair dos lugares altos. Vamos lá. É fácil. Senhor, eu acho que tem alguma coisa errada com a senhora motoca. Sim, sim. Também notei isso, crianças. Observei-a cuidadosamente e posso dizer que a senhora motoca é um código 78. Cidadã muito cansada. A gente acha que ela não tá dormindo à noite. Mas não sabemos por quê. Só tem um jeito de descobrirmos. Um monitoramento. O que é um monitoramento? Monitoramento é quando um oficial da polícia mantém alguém sob observação constante de um posto seguro próximo ao suspeito. Então é ficar perto da casa dela observando? Mais ou menos isso, é. Mas soa mais sério do jeito que eu falei. Amanhã não tem aula. Podemos ajudar? Se os seus pais autorizarem, vocês serão meus monitores assistentes. E vamos desvendar o mistério da senhora motoca. Horário, 11 horas e 27 minutos. Alvo do monitoramento. A senhora motoca. Ricky, relatório completo da casa da suspeita. Rápido. É uma casa... Totalmente normal. Entendido. Nada suspeito nisso. Isso é... Emocionante. Não me lembro de uma noite, mas... Legal. Aguentem firme, crianças. Regra número um do monitoramento. Não se pode nunca, nunca, jamais dormir. Então, para despertá-los, eu vou ler para vocês. Um livro? Que livro? O código das regras de trânsito. Sessão 1, faltas graves. Regra 873. Nunca buzinar à noite. Aguenta firme. Vroom! Vroom! É! Tá voando! Valeu, Ricky. Pode consertar ele, DJ? Eu vou tentar. Não alcanço. Tá muito alto. O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo? Tentando arrumar os pratos da antena. Para o seu tablet funcionar de novo. Mas o painel de controle está quebrado. E não dá para alcançar. Ou ele está fingindo que é um fogo de artifício. Oh! Então vocês subiram até aí em cima por mim. DJ, você não tem medo de altura? Não. Sim! Vocês são demais, galera. As Scootibots vão consertar. Scootibots, consertem! Scootibots, consertem! Oh! Uh! Gastro fixante, vai! Te peguei, Scootibots! Scootibots! Elas conseguiram! Muito bem, Scootbots! Vroom! GPS, onde eu estou? Você está no penhasco para-brisa Ele não está mais perdido A antena está funcionando de novo Uhul! Fantástico! Preciso da minha bolinha Não desistam de me ajudar, por favor Os amigos nunca deixam o outro para trás Galera, vocês são demais! Vroom! Ei! O que é aquilo? Ah, é! Foi aqui que eu enterrei Eu até botei uma placa caso eu esquecesse Tinha esquecido Ai, Lupe! Ah, tudo bem! Agora podemos recuperar a bolinha Opa! Alarme falso De novo A cápsula do tempo! Bolinha! Puxa, senti tanta saudade de você Opa, gente! Temos um probleminha Nossa, a gente deve ter acertado algum cano Ai, isso não é nada bom Ai, vem inundar todo o estacionamento Nós precisamos tapar o buraco agora Eu já sei Mas com o quê? Bolinha Me desculpe, amiguinha Valeu, Rick Zoom tástico! Zoom tástico! Vou te acertar com meu raio laser Mas a senhora motoca não tem raio laser Senhora motoca Eu te pego Você vai ver Ela não é uma super heroína Ela tem sonambulismo O que é isso? Hum, sonambulismo Andar quando se está dormindo Ainda acho que ela é uma super heroína Uma super heroína que é sonâmbula Eu acho que ela não sabe que tá fazendo isso Aqui diz que não devemos acordá-la Ela pode se assustar Tá bom Mas a gente não pode deixar que ela se machuque A senhora motoca vai cair Hum, peraí Isso deve resolver É! Bom trabalho, pessoal Oh-oh! Ela vai subir naquela rampa Deixa comigo Comigo Câmera zoom Vai! Oh! Oh! Ah! Agora eu te pego! Oh! Ah! 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 Me assustador Rick, é demais! Essa não! Arranhou sua calota! Por isso você não devia brincar nesse! Eu vou andar nele de novo! Sem chance! Vamos lá! Vou levar você na rampa das rodinhas super fofinhas! Eu não sou mais uma moto bebê, sabia? Não quero ficar andando em brinquedos assim o dia todo! Prometi pra mamãe que ia cuidar de você! E vou cumprir a minha promessa, Tucci! Uau! Salto de paraquedas? Sem chance! Sem chance! Ah! Tem mesmo que me vigiassem tão de perto? Tucci! Devagar! Te peguei! Tucci! Onde você tá? Essa não! O em Torta Rodas não! Tude, desce daí. Eu... eu te compro um sorvetinho. Isso é muito melhor que sorvete. Yuppie! Por favor, fiquem calmos, porque eu não tô. Mas alguém devia ficar. Ai, tem motos demais. O que que eu vou fazer agora? O primeiro dia de trabalho dele vai ser o último também. Essa não. Ele está em pânico. Eu sei o que fazer. Se um amiguinho tem algum problema, a gente precisa fazer alguma coisa pra tentar ajudar. Ricky, ao resgate! Vamos, Zoom! Crianças, parem! Por favor, parem! Façam uma fila! Essa não! Não me obedecem! Vamos, parem com isso! Já chega! Parem com isso agora mesmo! Vamos, rápido! Bom, agora... Fiquem um ao lado do outro. Ouviram? Um ao lado do outro. Ricky! Pôr a ordem na casa parece tão fácil quando você faz. Sem problema. Você também consegue. Você acha? É mesmo? Ah, é que eu tava achando que não conseguia. Tucci, lembra da sua bio que você deu de manhã? É claro que eu lembro. Foi demais. Também não acha que foi uma ótima ideia? Pode fazer de novo? Ah, posso fazer a hora que eu quiser. Aí! Ah! Oh! Isso! É! Valeu, Tucci! Certo, Lupe. Você vai na frente. Eu fico atrás e aí atravessamos todo mundo. Vamos lá, crianças! Crianças! Ora, vejam só. Peraí! Foi porque ele falou de parafusos? Não foi pra ofender. Nós gostamos de parafusos. Acho que estão tentando falar com a gente. Que nem os alienígenas do filme. Eu falo alienês. Atenção, alienígenas. Ordeno que aterrissem, pois vão ganhar uma multa por... Voo perigoso? Ah, mais uma foto. Hã? O quê? Retorno proibido. É mais uma multa. No planeta de vocês não tem regras, não? Uou! Acho que no planeta deles não tem limite de velocidade. Escute-o, a câmera zoom voa alto bastante para achar aquela nave? Claro! Câmera zoom, vai! Câmera zoom? Ah, é! Esqueci que deixei ela na casa do Rick. Vou ver se já está funcionando. Que estranho. Ela não está mais na casa do Rick. Está bem... Ali! A câmera zoom veio de outro planeta. Tem uma Scootbot presa em cima dela. Pobre Scootbot. Temos que tirar ela de lá. E eu acho que eu sei como. Maxwell, você pode emprestar o seu ímã? Eu acho que eu sei como resolver isso. Pegue o que quiser. O que foi esse? Um dos balões da festa se encheu sozinho e estourou. Ah, é verdade, Tute. Ele se encheu sozinho? É. E aí? Estourou. A gente vai ter balões que estouram sozinhos? Calma, calma. Está tudo bem. Foi um balão que a Tute estourou. Eu não estourei, não. Mas se não fui eu... Quem foi? Tem alguém aqui? Está se escondendo? O que foi isso? Tenho certeza que tem alguém aqui. Mas eu não consigo ver. Porque ele é invisível. Acho que vou ter que capturar essa coisa invisível sozinha. Sei que você está aí. Eu estou te ouvindo. Não, não, não. Nada de olhar. Só de noite. Não fui eu. Foi o rapaz invisível. Ah, eu derrubei as tachinhas. Era a única coisa que eu não podia ter feito. Peguei. Cuidado. Maxwell, temos um 4-3-2. É um tremendo desastre. Mas a gente acabou de começar a brincar. A gente disse para o Maxwell que ia ajudar hoje. Então é o que vamos fazer, certo? Vamos nessa. Vamos ajudar. Guarda Bunker, aqui é o Rick Zoom. O Maxwell está... Ocupado. Mas podemos ajudar. Rick, houve um grande derramamento de tachinhas. Várias motos estão com os pneus furados. Temos que rebocá-las para a oficina e consertar os pneus. Tudo bem, Guarda Bunker. Certo, gente. Vai ter bastante trabalho. Mas o Maxwell e toda a cidade estão precisando de nós. Acelerar e arrasar. Vamos nessa. Ai, achei os remendos de pneu. Vroom. Perfeito. Vou começar a rebocar as motos. Vamos, Scootbots, por aqui. Vamos lá. Vroom, vroom. Para a esquerda. Para a esquerda. Mais para cima um pouco. Não, não, não. Desce, desce. Muito bem, Scootbots. A gente já desvendou? Não, eu só estava pensando. Como é que a gente vai solucionar o mistério? Espera. Maxwell, você disse que esse negócio só servia no lendário de Wilford, certo? Isso mesmo. Vamos testar de moto em moto para encontrar em qual encaixa. E o lendário de Wilford é o lendário de Wilford é em quem servia. Adorei a ideia. Legal. Então quem quer que seja o lendário, ele deve ser bem rápido. Espera um pouco. E que tal o guarda-bunker? Ele é rápido. Ah, é? Pode ser ele. Ei! Guarda-bunker! Guarda-bunker! Espera! Devagar. Por que essa pressa toda? Você já viu isso antes? Hã? Eu deveria ter visto? Está tudo bem, guarda-bunker. A gente sabe o seu segredo. O meu segredo? Vamos experimentar isto em você. Pare! O que é isso? Que segredo? Ah, em nome da boa lei. Você não precisa se esconder mais, guarda-bunker. Ou eu deveria te chamar de lendário de Wilford. O meu? O lendário? Aquela moto mascarada que ficava correndo na cidade? Ah, não. Eu não corro nunca. A não ser que esteja atrás de alguém para mandar parar de correr. Ele tem razão. Desculpe, guarda-bunker. A gente precisa continuar procurando ele. Bom, o que quer que façam, vão devagar. Respeitem o limite de velocidade. Pizzas boazinhas, fiquem quietinhas. Colaborem comigo, nós somos amigos. Não, não, não. Ele precisa de ajuda. Eu consigo. Elas estão vazias. Blip, você esqueceu de pôr as pizzas nas caixas de novo. Não, na verdade eu só estou treinando. E também sim, eu esqueci de colocar. Treinando para quê? O campeonato de motocross passa hoje na TV. Todo mundo pede pizza no campeonato de motocross. É a chance perfeita para quebrar o recorde. Que recorde? O maior número de pizzas entregue num só dia sem atraso. É uma prova de tremenda velocidade, tremenda habilidade e tremenda... É... pizza. Uau! De quem é o recorde? É o papai? Sim, sou eu. E se tem alguém que pode quebrar o meu recorde, eu espero que seja você, Blip. Afinal, tal pai, tal filho. Olha a pizza! É só pôr suas rodas no caminho e deixar as pizzas se equilibrarem. Eu acho que eu nunca vou ser tão bom quanto você, pai. Mas é claro que vai, Blip. Mesmo eu não fui sempre bom assim. Você só precisa de treino. Quanto mais você treinar, melhor vai ficar. Ei! A gente podia ajudar no treino. Mesmo? Vocês fariam isso? Deixa com a gente. Mato amigos? Aí! Em formação! Legal! Em formação! Já estou prontíssimo!